Música Era um caso sem pés na cabeça o da jornalista sueca desaparecida a 10 de agosto depois de descer a bordo do submarino artesanal Nautilus do inventor dinamarquês Peter Madsen para o entrevistar. Mas este sábado a polícia dinamarquês anunciou ter encontrado a cabeça e as pernas de Kim Wall na baía de Kogé, a sul de Copenhaga. Outra bolsa encontrada continha roupa de Wall e uma faca. Ambos os sacos tinham peças de metal para provocar afundamento. Peter Madsen está preso preventivamente, acusado de homicídio e detentado à integridade de cadáver. Alegou que Wall tinha sido atingida por uma capa de escotilha pesada, mas segundo as autoridades dinamarquesas, o crânio da jornalista não apresenta fraturas. Imagens que se deduzem reais, segundo a polícia, de mulheres a serem estranguladas e decapitadas foram encontradas no disco duro de um computador do laboratório dirigido por Madsen que alegou ser um computador de uso partilhado. O tronco do corpo de Kim Wall havia sido encontrado em finais de agosto ao Largo de Copenhaga. As causas da morte estão por apurar.